A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, estamos iniciando mais um programa EBD na web, o último desse trimestre, glória a Deus, lição de número 13, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. É sempre bom, não é, irmãos, esse sentimento de fim de trimestre, missão cumprida, e para a glória de Deus, mais conhecimento bíblico adquirido em nossas vidas e na vida daqueles que nos rodeiam. Sim, porque o professor também aprende. Há uma frase aí anônima que diz que o professor é alguém que sempre aprende e de vez em quando ensina. E eu tenho certeza que você, ao ensinar a lição, obviamente é aquele primeiro que aprende. Deus abençoe a todos vocês que têm se esforçado no Ministério de Ensino da Palavra. Irmãos, esta lição é importantíssima, não tem como falar do Senhor Jesus sem falar da sua segunda vinda e sem falar da sua ressurreição. Por falar nisso, primeira carta aos Coríntios, capítulo número 15, em versículo 12, 13 e 14. O apóstolo Paulo diz, Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. A ressurreição do Senhor Jesus e a sua segunda vinda são temas centrais do Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus gira em torno da sua ressurreição. E ela aponta para um evento escatológico, a ressurreição de todos os santos, de todos os cristãos que vivem uma vida de santidade e aguardam a vinda do Senhor Jesus, assim como aqueles que morreram em santidade, morreram na presença de Deus. E é isto que a lição vem nos brindar, com esta esperança e com este ensinamento. Então, querido professor, quero chamar a sua atenção para trazer para os alunos duas explicações básicas, tanto da ressurreição, a importância dela para a fé cristã, assim como o significado do evento chamado Arrebatamento. Com relação à ressurreição, nós sabemos que muitas seitas e heresias ao longo da vida da Igreja Cristã buscam amenizar, subtrair ou neutralizar a verdade da ressurreição. Mas, como diz Paulo, se não há ressurreição, não há Evangelho. O Senhor Jesus ressuscitou, não como um fantasma, no seu corpo glorioso, físico e corpo divino ao mesmo tempo. Ele é Deus, nós já vimos que Ele tem a natureza humana e divina. E o Senhor Jesus veio, depois que ressuscitou, passou alguns dias ainda com os discípulos, servindo de prova de que Ele estava vivo. No começo do capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz, em versículo 3, Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, na época que Ele escreveu, mas alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Então, Paulo mostra que haviam centenas de testemunhas oculares do Cristo ressurreto. E aqui, de forma documental, ele escreve a carta, citando de forma empírica a experiência que comprovava as suas palavras. O Senhor Jesus, depois que morreu e ressuscitou em corpo glorioso, e no seu corpo físico já um corpo transformado, por que glorioso? Porque o seu corpo já está naquele estado transformado, onde não há mais pecado, corrupção, enfermidade, nada de mal pode lhe atingir. É o mesmo corpo e a mesma natureza que todos os remidos terão na última etapa da salvação, chamada de glorificação. Partilharemos desta mesma natureza que o Senhor Jesus hoje possui, como o Cristo vivo, o Cristo ressurreto. E aí, depois que o Senhor passa 40 dias aqui, Ele vai ser ascensu aos céus. E Ele ascendeu aos céus, e ali em Atos capítulo 1 está registrada a sua partida, e anjos apareceram e disseram para os discípulos que estavam a observar aquele fenômeno, aquele evento sobrenatural, dizendo, olha, varões galileus, não fiquem tristes, porque esse Jesus que vós viste subir, vocês também vão ver Ele descer, acompanhado dos anjos, nas nuvens em glória. E aí nós tratamos do arrebatamento, que é uma outra grande verdade das Escrituras Sagradas. Arrebatamento significa retirada brusca, inesperada e sobrenatural da Igreja, deste mundo, a fim de que se encontre com o Senhor nos ares, em glória. Então, essa é a esperança dos crentes. Agora, o arrebatamento é importante chamar a atenção para uma coisa. O Senhor Jesus, quando vier às nuvens, só participará desse evento os crentes que estiverem vivos, e os crentes que estiverem mortos. 1 Coríntios, capítulo 15, é um texto vital que você, professor, deve ler com os alunos e utilizar como pano de fundo para a explicação desta lição, assim como 1 Carta aos Terceiros Anonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 17. São dois textos que Paulo escreve, explicando como se dará a glorificação dos remidos na vinda do Senhor Jesus. Então, esta primeira vinda do Senhor nos ares, para buscar a Igreja, será muito lindo. Os cristãos, os remidos, os crentes de todas as épocas, de toda a história, que estiverem mortos, ressuscitarão e serão transformados primeiro do que nós. E, em segundo lugar, nós, os que estivermos vivos, seremos também transformados. Isso, muito rápido, como abrir e fechar de olhos, porque haviam três fenômenos que os gregos achavam muito rápido. O abanar do peixe do rabo, o cair de uma estrela cadente e o abrir e fechar de olhos. E eles usam essa expressão idiomática para mostrar que, eles não, apóstolo Paulo, para mostrar que o evento do arrebatamento será algo muito rápido. Seremos transformados. O Senhor nas nuvens, virá até as nuvens, todos esses transformados agora seguirão com ele para as bodas do Cordeiro no céu. Logo após isso, o anticristo se levantará e se iniciará um período de grande tribulação aqui na Terra. Cremos que os remidos não sofrerão este momento. Este momento, a igreja estará com Cristo na glória, no céu. Mas nós não vamos morar no céu. Não vamos passar a eternidade no céu. A Bíblia nos mostra, em Apocalipse 21, 22, que enquanto nós estivermos lá, o Senhor irá restaurar a terra, reconstruí-la, novos céus e nova terra. E depois disso, descerá, aí Cristo descerá com todos os salvos, todos os remidos transformados e a cidade santa descerá como uma grande capital, adornada, ataviada e será colocada na terra totalmente restaurada e ali sim habitaremos com ele. É importante chamar a atenção que quando o Senhor voltar com a igreja, aí todo o olho verá. Assim como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, todo o olho verá. Então, há diversos textos bíblicos que mostram quais características acompanham a vinda do Senhor. Primeiro, que ela é inesperada. Há um texto que diz, estarão dois moendo e um será levado e o outro ficará. Estarão dois no campo, um será levado, o outro ficará. Esse texto do Evangelho, escrito por Mateus, quer mostrar que a vinda do Senhor vai acontecer enquanto as pessoas estiverem realizando suas atividades cotidianas, diárias, da mesmice do dia a dia. Quando ninguém espera, não é? E a trombeta soará. Então, essa vinda do Senhor também acontecerá além de forma inesperada, acontecerá de forma abrupta e de forma que se mostrará sobrenatural. Todos os cristãos, todos os remídeos participarão e para aqueles que não são salvos, se iniciará um momento de juízo. Os que morrem sem salvação, eles estão num ambiente ainda intermediário, não é um ambiente de juízo final. O lago de fogo e de enxofre ainda será, digamos, inaugurado. após o julgamento, Cristo juntamente com a igreja julgará os ímpios e aí sim eles serão lançados após a condenação eterna para o lago de fogo e de enxofre. Tudo isso está relacionado com a doutrina bíblica chamada de escatologia. E é importante você, professor, deixar o aluno com um desejo de aprender ainda mais sobre isso. Na aula não vai dar para trazer todo o acaboço teológico sobre essa doutrina, a doutrina das últimas coisas, mas é o momento para avivar a esperança da volta de Jesus e deixar o aluno desejoso de, nas Escrituras, aprender ainda mais sobre esta temática. É importante chamar a atenção também que nós vivenciaremos então uma vida eterna com Cristo. Então, todas aquelas etapas da salvação que nós estudamos ao longo desse trimestre que vivenciamos através do sacrifício vicário de Cristo, ou seja, regeneração, santificação, justificação, qualificação, elas vão culminar na nossa vida eterna com o Senhor. Livres do pecado, com o corpo glorificado, poderemos nos relacionar para sempre com Deus. Este é o desejo de Deus. Nós não fomos salvos para morar no céu, não fomos salvos para andar em ruas de ouro, não fomos salvos para ver o mar de cristal, não. O mais importante de tudo isso é fomos salvos para viver com Deus na eternidade, desfrutar da presença de Deus de forma ininterrupta, intensa e completa, se cumprindo o que está lá em Apocalipse 21 quando o Senhor diz, definitivamente, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, porque Deus estará conosco, habitando conosco, não mais em templos, não mais no Santo dos Santos, mas a Igreja e Deus habitarão juntos pelos séculos dos séculos. E é importante, então, que um homem que queira alcançar esta promessa vivencie através da sua vida todo o processo salvívico que é operado e executado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, é importante que você, professor, traga até para a aula alguns textos que reflitam sobre a volta do Senhor Jesus e a necessidade de estarmos preparados. E você pode usar vários métodos, pedir para os alunos pesquisarem textos na Bíblia que falem sobre este acontecimento, ou você dá o texto e pedir para eles lerem, use a sua criatividade, mas não deixe de apresentar trechos bíblicos que confirmam e que confortam os nossos corações acerca dessa esperança. E aí, com certeza, mais do que saber significados, nós viveremos isso dentro de nossos corações e esta, obviamente, é a importância de tudo isso. Então, quando nós vemos que a vinda do Senhor Jesus e a sua ressurreição são verdades, a nossa vida como cristão muda completamente, pois aponta também para a certeza de que experimentaremos aquilo que o Senhor Jesus um dia experimentou. é essa razão de ser salvo, é essa razão de ser santo, um dia se encontrar com Deus e viver para sempre com Ele face a face. Chegamos, então, ao fim de mais um programa, de mais um trimestre e estamos felizes por tudo isso. A síntese desta lição, 13, e a síntese da lição de todo o trimestre, podemos assim dizer, que é a síntese até da vida cristã, essa síntese é a síntese das sínteses, dos dias, pensar sobre as últimas coisas, o fim da história e a eternidade, deve ser um exercício cotidiano e repleto de esperanças para todos aqueles que servem ao Cristo ressuscitado. Louvamos a Deus pela sua vida, pela sua obra, por estar se esforçando no ministério do ensino e gosto de encerrar fazendo uma oração por todos vocês. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um trimestre e por termos a certeza de que até aqui nos ajudou o Senhor. Recompensa os teus filhos e filhas que têm feito este belíssimo trabalho, que através da vida deles e delas o teu nome seja glorificado, que os alunos sejam amadurecidos no conhecimento e que nós que ensinemos não sejamos professores apenas por palavras, mas principalmente pelas nossas ações. Reaviva cada vez mais em nosso coração essa bendita esperança e nos continua dando certeza de salvação para que um dia encontremos contigo nos ares e possamos viver a vida eterna diante da tua presença em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos os meus irmãos e um grande abraço.